fala trader gravando mais um vídeo saço aqui aula de mentoria passando aqui para todo mundo toda cidade né toda comunidade trader é técnicas scalpers técnicas de game né técnicas para você poder ganhar vou pausar aqui o replay e aí continuando aquela série de stop curtos né a gente trabalhar com os stops bem curtinho tá já deixa o like galera galera deixa o like às vezes passa 100 200 300 pessoas é pouquinhos likes né eu não entendo no eu fico pensando pai que eu faço né como que a gente faz pessoal já tá montado aqui a ordem parcial tá no vídeo anterior né todo mundo já sabe clica aqui na folhinha bota o nome apareceu aqui e aí o dólar né do dólar eu 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 sugiro você com um contratinho mas você opera com mais de um você pode soltar uma parcial com ponto e-mail aqui tá quatro pontos de stop mas você pode regular para três e-mail vou botar três e-mail que é sete pontos e o último contrato você carrega vou deixar aqui é 20 pontos de pontinhos porque nós vamos trabalhar com trailing stop né vamos lá trailing stop nós fizemos ontem aqui o dólar e como ficou trailing stop né quando der um ponto e-mail né o seu zero a zero vai disparar beleza quando ele der dois pontos e meio o seu é vai começar a ativar o trailing stop beleza vamos ver se tá certo qualquer coisa pausa a tela dá uma olhadinha aí vamos ver se vai funcionar e aí nós vamos fazer aqui uns scalps é o problema é ficar tirando nós muito no zero a zero né mas não tem problema vamos ver qual é coisa a gente vai regulando eu vou botar uma uma compra aqui comprou comprou para ver acima do fechamento que essa linha aqui ó fechamento e abertura de ontem beleza pegou já foi para o já foi para o zero a zero salvou meio ponta as taxas né já salvou e vamos ver se vai andar se andar vamos ver se ele anda atrás vamos ver se ele segue vamos ver se você vai fazendo lá seguiu olá seguiu tá vendo tá vendo ele andando ele vai deixar é dois pontos de distância né senão dólar volta te pega ou da hora e aí pegou beleza eu vou botar uma compra aqui de novo que já tá acima do fechamento vamos ver só para gente ir clicando né clicando dólar tem muito isso né antes dele ir ele sempre tira todo mundo no zero a zero né ele não quer ele não quer que você vá sem é com ele quer que você vá sem ele lá já foi meio um pontinho né já deixou um pontinho garantido toda vez que você entra em operação um pontinho garantido no seu bolso né sempre pensando na velocidade normal aumenta a velocidade de dois a gente quer quer fazer do índice ainda e aí andando seguindo né treino stop beleza dois pontos e meio é deixou aqui um 75 pontos só de né agora dois pontos né de espaço já pensou pega aquela surfada legal lá olha que coisa linda bateu na média de 200 pode voltar já daí lá voltou eu vou voltar vendido tem um sinal de venda vamos ver e de novo sinal de venda se subir vai pegar o stop apesar que eu tô protegido atrás desse caboclo aqui desse cara aqui tá vendo topzinho de três pontos e meio quero que só pega minha primeira parcial para gente poder a salvo lá pegou a parcial só que a ordem é isso agora ela andou nossa maior preocupação sempre na sala ao vivo e é no operacional em si é você salvar o seu zero a zero sempre sempre porque você vai estar operando e não vai estar se arriscando vai tá operando e não vai tá se arriscando vai tá operando e não vai tá se arriscando né desse jeito que ficou a ordem entre eles top ficou boa boa porque você vai tá deixando uma folga de um ponto e meio né dois pontos olha olha que legal quando é dessa raspada ó tá sozinho minha mãozinha tá ali né tá ali minha mãozinha se voltar vai tirar se você já achou bom você vem aqui zero e aqui cancela quero ficar com isso tudo você pega a sua ordem aqui ó e raspa ela para baixo ela para baixo você pode administrando seu game também viu que gostoso viu que legal vamos ver o que vai acontecer agora se ele vai bater vai voltar nesse momento aqui ó eu disse que eu sugiro você olhar olhar para um exemplo vamos ver que você quer bater uma compra aqui pode eu quero bater uma compra aqui olha as médias ponderadas e apontando para baixo olha uma que dia ainda é para baixo e olha o fechamento não pode ser um respiro aqui para continuidade de queda e olha a liquidez que tá ali embaixo entendendo então dólar ele é mais duro né ele é mais duro não igual o índice que ele é todo lá tudo lá para cima para baixo então se você comprar aqui você pode acabar levando um stop eu vou bater uma venda baseado eu acho que tá apontada para baixo abaixo do ajuste abaixo do fechamento e pode ser só um pullback para continuidade de movimento vou tirar um pouco o zoom para gente ver se tem alguém lá embaixo esperando já esse preço um cara esperando aqui você tá vendo então tudo isso né ó o dólar aprende uma coisa sobre dólar ele busca muitos pontos fechamento máxima mínima abertura esse indicador você já sabe instalar né é o tr ponto de ó pode buscar esse cara é você tá contra eles top você nem se preocupa mais para trás se preocupar para frente para você pegar o máximo possível como vai voltar vai pegar vou pegar aqui vou parar aqui vou esperar para esse cara e você tem duas maneiras outra coisa tá vendo essas ordens aqui tá vendo que elas estão bem no final da tela é uma configuração deixa eu cancelar isso aqui não cancelou sempre de olho viu às vezes cancelou mas não saiu uma comprinha aqui já parou ali ó clica com o botão direito no mouse configurar chart trade tá vendo que a esquerda eu vou botar aqui padrão você vê como é que elas vão ficar tá vendo elas vão ficar para cá eu não gosto assim só se você trabalhar com o preço aqui ó eu gosto delas marcando preço né fazendo uma linha em cima do preço que a gente vê onde elas batem né então aqui ó configurações chart trade padrão vou botar agora direito vão ficar bem coladinha aqui quer ver bem coladinha aqui eu não gosto assim eu não gosto eu gosto delas fazendo uma uma régua aí mostrando é uma forma fazendo construção linha né de suporte existência centro da tela entrada e agora para a gente fazer outra entrada a impendência de baixa eu vou mais vender né já a gente não vende no meio de movimento a gente vende nas viradas né isso que eu tenho insistido muito com todo mundo ó e se eu compro aqui deu take eu vendo aqui deu take eu vou comprar aqui mas você vai comprar na cara do fechamento como é que já tá apontando para baixo pode ser um pullback para continuar a qualidade de baixo então sempre antes de entrar é olhe para uma ou duas condições a pastor vou comprar aqui beleza subiu mais olha olha o o macd ainda vermelho né tá vendo aqui de novo eu quero que ele pega só minha parcial e ver subir lá stop problema o meu mano vai stop desceu cadê já pegou a ordem vou fazer aqui porque voltou para um contrato voltou para um contrato né beleza se você quer comprar espera ele afastar pelo menos um pouco da do fechamento que tá muito na cara vou fazer uma compra aqui só para gente testar as ordens agora as ordens tá no meio da tela tá bom se você opera com tela cheia se você opera com a tela igual a gente aqui ó deixa eu mostrar aqui aí meu braço ó ó se você opera com a tela igual a gente ele vai ficar assim pertinho né gostosinho agora muito em cima não é legal né deixa eu botar de novo lá aumentar e vem para cá pegou lá tô subindo descendo beleza ele não conseguiu ganhar esse cara né então a ordem entre eles top ela te ajuda muito a salvar pontuação gostou eu entro nas operações mas volta no zero a zero pega muito rápido não tô conseguindo ó vou voltar a velocidade de um aqui né só de manhãzinha que ele anda muito rápido aqui vamos ver entrando fluxo aqui vamos ver se ele vai continuar a baixa apesar que tá perdendo essa força de baixo como é que já tá para acima vamos ver tem agressão compradora tá querendo virar azul já por aqui comprar aqui virou azul né tendência assim dessa configuração da das ordens do preço às vezes você não sabia né um chart trader quer deixar lá no final esquerda aquela no finalzão finalzão todas né colões para você ficar observando quando você tá ganhando tá perdendo você vem aqui volta centro o padrão né centro como é que tava centro é como centro né você fica de olho né você clica em cima delas elas abrem o valor é bom você ficar observando o valor o dinheiro e pontos eu sugiro pontos né porque dinheiro mexe muito com a pessoa na hora da operação só pode ficar muito é balançada dinheiro é 15 reais é talvez tem que clicar aqui para mim o valor é 15 é 20 né vai pontuação vai batendo pontuação que é melhor e assim você vai progredir em pontos 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 o pessoal abre aqui a relatório eu peço nosso da nossa aula volta aqui não pegou a parcial ainda deixou relatório bem assim meu profite a ápice aqui ele tinha fechado galera que ele fez isso duas vezes ontem a operação operando está nos robôs aqui tá subindo deixa ele ir deixa tudo vamos ver em cima para baixo vem vem o pô subindo devagarzinho deixa fluir vamos ver se ele anda para pagar para pagar mais treino stop não voltou pegou né muito justinho bota uma compra aqui de novo já tá acima da abertura tirar o zoom dessa tela agora parece vai ser stop se perder a mínima vai eu não vou alongar não vou ficar arrastando vou ficar vindo para cá apesar que tem esse cara aqui ó dá para proteger atrás desse cara alongando stop um ponto e meio né se ele vai cair daí ele vai cair tudo né então bora ver bora ver e aí meu povo enquanto você vai vendo a operação ficou muito lento né galera para aula vou deixar mais rapidinho aqui né pegou de novo ele foi para um contrato tem isso né o profite agora se ele vai ganhar a mínima eu falo que está acusado agora vai ser stop eu posso pegar aqui ó virada eu gosto de pegar no miolo renco renco é bom e o gráfico de minuto é bom e você pega essas viradas por que que eu foco muito nessas viradas por que que eu foco muito nessas viradas né por que olá seguindo o treino stop coisa legal é legal né olá é bom demais porque se voltar se voltar se voltar está salvo salvo dinheiro o importante é dinheiro deixa ele seguir aí por que que eu foco muito na virada de box porque no renco ou no no gráfico de minutos uma vez que o preço vira né que foi uma 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 contra batida uma contra batida da da contraparte né ou seja compradores não estão realizando aqui compradores estão realizando esse é o conceito de mercado vamos colocar aqui compradores estão realizando compradores estão subindo com preço vai chegar a hora que os compradores cumpriram o seu objetivo vai subir para sempre e agora vai vir um respiro vai vir um pullback vai vir um descanso vai vir o o o o troco do pão né então eu eu pego a virada se você compra aqui igual né já passou 11 pontos né para ele subir mais 11 complicado porque tá dando essas pernadas ó 15 16 de 10 né será que vai dar uma pernada de 30 que agora de 20 possível né então eu é durante todos os anos de operação observei o que porque ativo índice dólar papéis né ele anda uma determinada perna ele respira essa perna e depois anda de novo né então nós vamos pegando pegando essas esses respiros do preço essas voltas do preço né já fazemos aqui então o trail stop do índice ficou muito bom do dólar perdão ficou muito bom né deu mais ó quero te mostrar o memp o que que é o memp e a gente entrou nessa operação deu 5 pontos e 25 mas andou mais 3 andou mais 3 né 2,75 né foi é alguma coisa assim aqui pegamos 3 pontos andou mais 2 pegamos 3 pontos mas andou 4 a mais pegamos 2 andou mais 2 isso aqui é o que o preço andou né na sua entrada andou na sua entrada pegou meio ponto mas andou 1,5 tal isso aqui mostra o quanto o preço ainda andou mais um pouco com relação a sua entrada mas tá bom tá bom foram 11 entradas é deixa eu ver aqui 200 e poucos reais né né você vê que te livra dos stops que é muito rápido muito rápido ali o o o trail stop te ajuda muito se você tiver com problema eu tô com problema eu eu tô com problema de 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 clicar arrastar meu braço não tá aguentando né então é se você é gravar nessa aula aqui da mentoria mostrando pro pessoal o poder da ordem trail stop e o poder da parcial né aqui no dólar eu posso ter essa aula ali agora muito bom o trail stop né e o trail stop vai te dando a possibilidade vai te dando aí a possibilidade de você é salvar muito rápido as suas operações salvar muito rápido as suas operações às vezes você tá com problema de eu falo brincando né mão de lesma né é uma brincadeira né mas às vezes você tá com problema de é de clicar mesmo pastor eu clico é muito rápido não tô aguentando e tal então eu tô gravando essa aula de mentoria baseado na ordem trail stop que nós estamos desde ontem ensinando aqui essa é a parcial do dólar aqui parcial do dólar né aqui na aula e tá aqui o trail stop nós estamos testando ele ficou muito bom muito bom se quiser é alterar né pode alterar ele mais 3 5 e 1 ficou legal né a ordem trail stop é parcial 3 e 7 20 e 7 20 é pra você poder correr pegar 10 pontos e aí eu vou postar essa aula aí agorinha e bora pra cima vamos virar a chave juntos eu coloco ela aqui de novo pra gente dar mais uma entrada aí né parou o preço tá aquela xingling tá parando para mas não vai aqui deve estar aguardando alguma notícia vou aumentar a velocidade aqui excelendo um pouco e aí é meu querido trader bora treinar bora treinar vamos pra cima diminuir aqui agora essa questão pro back mesmo vamos bater uma venda aqui fazer o que que acontece aumentar a velocidade agora é o stop muito curto lá pegou pegou vamos ver o trail stop andar olha lá ele andando queria que ele mostrasse o valor isso olha ele andando ele vai andando ele vai andando aqui você administra né você pegar mais vai 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 fica na frente aqui pra você pegar mais né mas ele vai andando pegou lá trail stop vamos ver se bate uma venda de novo tá pra baixo já do ajuste ver se ele cai tá vendido aí você pegar lá stop pegou não tem problema já segurou na VWAP mesmo pegou a parcial olha ele andando olha andando tá vendo andando 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 aí vai andando junto andando junto minha mãozinha tá aqui longe andando junto pegou e aí vai botando o bolso 442 reais bora pra cima virar a chave junto deixa eu ver aqui agora deixa eu zerar isso aqui tive um problema com o replay do mercado desde ontem desde ontem replay do mercado não funciona atualizei o profit aqui várias vezes funciona mas não tirava o zoom ficar muito perto da tela ver se vem agora e aí nós vamos testar aqui retestar e botar ao vivo amanhã na sala ao vivo a trail stop aí do índice do dólar funcionar funcionar porque às vezes você tá entrando muita operação comigo aqui na sala salvando 0 a 0 sempre igual eu salvo aqui pega lá no 0 a 0 não te dá dinheiro fica aquela coisa vou botar no 6R né no 6R 7S pode botar no no rank o que você quiser ou no minutos né você pode botar no tempo que você quiser e bora pra cima bora pra cima vamos continuar nossos estudos vamos continuar o nosso treinamento vamos continuar o nosso trabalho na virada de chave no day trade né você que teve perdas tá vindo aí de uma de uma uma série de perdas conselho que eu dou pra você fica no fica no simulador uma semaninha né o simulador ele ajuda muito tá dando aqui aqui 6R deixa eu ver vamos ver se aparece agora agora foi porque não tava querendo não então vou botar aqui o parcial do índice parcial do índice vamos abrir lá pra ver como é que tá né a aula de ontem já ensinou como é configura deixa ele deixa ele andando aí índice sai com 50 pontos que é 10 ticks top 40 pontos e eu vou botar lá o a nossa o surf né pra surfar então nós vamos surfar ele vai disparar o trail stop com com 50 pontos né você tem que dar uma distância pro índice né pra ele ficar andando né andando vamos botar aqui 75 pontos vamos ser bem murrinha frequência de ajuste né toda vez que ele andar o é 3 ticks né você cria 15 pontos vou botar um ponto só pra gente ver a sua trail stop vai andar junto botar aqui ó 10 15 e 1 você pode aumentar isso aqui e deixar mais folgado não ficar tão tão murrinha tão murrinha igual eu não tá bom bora ver aqui tal tal tem que configurar nas duas ok bora ver bora ver aí se paga ou se não paga dois contratos né pra você fazer o trail stop eu ó meu Deus até pra me arrastar galera aquele cara só vamos deixar lá não vou nem redimensionar isso aqui vou deixar assim mesmo bora sobe e desce tal tá querendo ganhar uma abertura bateu na bateu na carinha aí do tal tem uma venda aqui isso deu uma exaustão aí só pra gente testar aqui já a nossa ordem trailing stop né tá indo pegando aí pegar stop deve pegar 125 pontos pegar pegou pegou pega lá vai pegar não tem problema se vem achei que era uma exaustão aqui mas era continuidade de movimento deixa ele ir deixa ele seguir o trabalho dele e bora pra stop deu no alavanca no push stop não faz loucura deixa o preço trabalhar e aí meu querido treino enquanto você vai aí vendo assistindo né é sempre eu aqui falando sempre eu aqui é trazendo trazendo essa visão de mercado trazendo essa essa informação de mercado pra você pra você começar a como é que eu posso te dizer virar sua chave né virar sua chave é não é tentar não operar alavancado tentar não operar alavancado pegou o stop faz parte normal e é bom ter pegado esse stop porque nós já ficamos já na na situação de que na situação de que que o stop com parcial ele é cheio ele é cheio bom ele é cheio é bom ficar ciente disso né o stop com parcial ele é cheio bota aqui o 8R 8R a vantagem de você ir aumentando os R's a vantagem a vantagem de você ir aumentando os R's né do 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 Renko e vai dar menos entradas vai dar entradas mais limpas né tem aluno nosso que opera no 15R desde quando adquiriu o operacional opera no no 15R ele opera no 15R e tem sido uma benção tem sido uma benção e é como é que eu posso te dizer tá levando stop tá difícil tá difícil tá levando stop não tá conseguindo virar a chave muda o tempo gráfico muda o Renko muda o R e aí você vai pouco a pouco se aprimorando se aprimorando se aprimorando daqui a pouco encaixa daqui a pouco você gosta daqui a pouco deu certo daqui a pouco você virou a sua chave beleza vamos ver o que que ele faz aí tá travando ali não vai mais pra frente tem pra estar está estranho que esse tô tentando voltar a tela lá pra ver se tem algum topo algum fundo ali não vai tá bugado isso aqui galera ó não vai ó tô tentando voltar aqui eu tenho que ver se tem algum topo anterior vou zerar esse replay de novo do dia 15 desde ontem eu tô tentando fazer o replay do dia 15 já fiz da semana toda né é o nosso estudo é uma dica que eu te passo né toda vez que você for chegar no final de semana estuda os 5 dias segunda, terça, quarta, quinta e sexta só que eu tô tentando já fiz o segunda, terça, quarta e quinta e sexta eu não consigo fazer tentei desde ontem já atualizei já fiz tudo não vai ele não volta quando você opera em índice, vinte e dólar você tem que voltar um pouco o gráfico você vê se tem um topo anterior se tem uma resistência né o price action ele trabalha com o passado do gráfico pelo passado pelo passado a gente vê onde o mercado vai se projetar onde ele vai fazer um pullback onde ele vai fazer um descanso eu quero só mostrar a ordem vamos ver se ele vem tá bugado assim ó bem ruim bem ruim vamos ver que vai vamos ver que vem ele carregar aí dessa semana não tá dando não pra fazer não fica assim ó principalmente no rank vou botar um gasto um minuto também não deu não botar no input no dia 12 muita gente reclamando aí do profit desde ontem do replay né vamos ver e aí o rank ele é muito bem desenhado baseado no desenho você entra depois que ele dá uma pernada virou entrou aqui deu virou entrou deu vamos ver agora aqui vai vamos ver galera nada nada peraí carregar ali velocidade pegando aqui pegando aqui vamos ver se vai e aí muito pesado pegando 5 minutos ele fica dando ele fica dando esse bug não tira o zoom tá no minuto ele não tira o zoom tô aqui segurando pra tirar o zoom ele não tira vou tentar a última vez se der percute mesmo outra data aqui tô tentando tanto no rank como no minuto é a mesma coisa ele vai ele dá uma perna dá uma exaustão e dá uma reversão você pega take vai pegando vai pegando aqui é venda ele segura acumula compra e assim por diante agora vem para ver acho que vai tá que mostrou o livro visual um café da manhã aqui um bó bora bora pegar essa trela stop então já tá tudo trela stop no minutinho tá no rank 6 0 ah esse aqui atravessa de novo andar primeiros minutinhos do mercado né primeiros minutinhos deixa o mercado fluir ó outra dica sobre o rank quando ele tá embolado assim um do lado do outro espera uns minutinhos o rank ele tem que esticar tem que esperar com ele esticado quando ele tá congestionado população nem chega de pé stop é garantido ó quando ele tá dando assim ó ele tá sem força de movimento ainda geralmente de manhã quando o mercado tá assim tá esperando notícia tá esperando notícia aí você espera também aí volta aquelas dicas que eu tenho falado em todas as mentoria todas as mentoria tem falado dois contratinhos vamos ver contratinho aí volta aquelas dicas que eu tenho falado em todas as mentoria né espera dar 10 horas espera dar 10 horas até aluno que depois começou a operar depois das 10 começou a ganhar começou a ganhar só perdia só perdia só perdia só perdia só perdia e começou a ganhar então vamos ver cresce andar deixa eu trabalhar fazer o trabalho dele aqui obrigado batendo em cima da abertura tendência de queda tendência de queda ele volta daí mas tá na cara de um pivô aqui você compra na cara de um pivô espera mais um pouquinho trabalhar fazer sua arte tá caindo vai buscar aqui a variação fazer pelo menos uma entrada ficou grande demais o vídeo só pra ver o trailer stop dois contratinhos parcial segura ver se vai perto do fechamento está indo está fluindo segurei no fechamento na variação segurei fazer uma compra contra a tendência aqui as médias estão pra baixo as médias estão pra baixo só se pegar parcial só pra gente ver parece que é um pullback até pra baixo cuidado mas é um trade de variação um trade conhecido aqui na nossa sala se não pegar já zera aqui outra coisa faz isso entrou num trade não andou pá fica zera fica zera porque olha o esforço dos comprados pra subir com esse preço pegou uma parcial andando coisa linda tá vendo pode ser um pullback pra baixo uma parcial andando vai andar mais já está dando 100 pontos se quiser zera a zera meu bracinho Jesus e aí essa é a parcial com o trailer stop só mais um pouquinho andar um pouquinho olha lá ela vai andar cada tique que der pra cima ela vai andar olha lá não vai ficar pra cima não vai ficar pra cima e pra baixo vamos dar uma venda de fundo aqui vamos vender fundo vai levar um stop logo vamos vender fundo vou levar stop pegou a parcial nem pegou é fundo ele romper esse fundo de primeira e de manhã acho complicado difícil entender fundo tem que tirar esse cara daqui não acho que anda aí você vem aqui arrasta aqui pá arrasta logo mas acho que ele desativou a ordem oco toda vez que você mexe ele não vai andar não deixa eu ver se vai andar quando você mexe na ordem oco é fundo aí você vem aqui zera tem esse feeling tem essa coisa os esforços do comprador querendo segurar essa variação e assim por diante pessoal foi mais pra mostrar mesmo deu pra mostrar legal do dólar a do índice é aquela né mostrei aqui mostrar de novo pra gente encerrar o vídeo e aí bora pra cima virar essa chave juntos essa é do índice tá aqui né tanto a parcial quanto né a ordem cadê o sã a ordem oco tá aqui 10 15 e 1 beleza pessoal bora pra cima virar a chave juntos e eu tenho certeza que a nossa vitória é grande no nome de Jesus deixa o seu like compartilha ajuda o canal a crescer bora virar essa chave juntos e vamos com certeza viver day trade e Deus vai abençoar beleza Deus abençoe a todos no nome de Jesus graças a Deus Deus abençoar e Deus abençoar esta chave na 금cent cracking Legenda por Sônia Ruberti